Meus amores, olá, o meu toque está de parabéns, faz três aninhos hoje, vou fazer um bolinho para ele, como ele come sempre a mesma comidinha, hoje vai modificar um pouco a comida, então vou fazer o bolo, comprei este paté, virei aqui, como estáis a ver, e comecei com uma fecha de ossinhos, olha, comecei com os ossinhos, a decoração dos ossinhos, o bolo tem que ser assim, não é, porque os cães não podem comer doces, então vai ter que comer assim a comidinha dele, mas ele gosta, eu às vezes dou-lhe um pouco destes, uma gluceima, assim quando ele se porta bem, sabe, então ele gosta, já está habituado. As belinhas, eu resolvi meter estes palitinhos, olha, para fazer de belinhas, meto o decoração assim, e já está, o nosso bolinho, para o Tobi. Parabéns Tobi, três anos, e que sigas por muitos mais anos Tobi, meu amor, nosso perrito.